Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira. O Presidente do Governo Regional revelou hoje que na próxima segunda-feira vai participar de uma reunião na Madeira com o Presidente do Governo dos Açores e com os Secretários Regionais de ambas as regiões e também com Paz Ferreira para começar a ser elaborada a proposta da revisão da Lei das Finanças Regionais, que será elaborada precisamente por Paz Ferreira. O que ficou combinado foi nós apresentarmos uma proposta ao Sr. Ministro das Finanças. Os dois governos contrataram o Professor Eduardo Paz Ferreira e a sua equipa, que foi quem elaborou na altura a Lei das Finanças Regionais e já começámos a trabalhar. E segunda-feira vamos ter aqui uma reunião na Madeira. Eu, o Sr. Presidente dos Açores, o Professor Eduardo Paz Ferreira, uma reunião de trabalho e os Secretários das Finanças para já começarmos a elaborar essa proposta. Nós estamos a fazer, temos que fazê-lo de forma consistente e metódica, porque as razões que nós vamos apresentar têm que ser muito bem fundamentadas, vamos fazer um trabalho sério para depois ser discutido com o Sr. Ministro das Finanças, que eu fui o combinado. A ideia foi nós fazermos um trabalho técnico, temos que fazer uma contabilização de alguns custos, sobretudo de alguns sobrecustos, que têm que ser contabilizados nas duas regiões. Esse trabalho tem que ser falho. Num outro assunto pendente, é daqui a dois dias que Miguel Albuquerque se encontrará com o Ministro das Infraestruturas na Ilha Dourada na apresentação do novo terminal do aeroporto do Porto Santo. Albuquerque já havia dito na semana passada que iria aproveitar a ocasião para discutir o cabo submarino e traz agora mais dois assuntos a serem discutidos com o João Galamba, os radares e os limites de vento no aeroporto da Madeira. Há duas questões que vou falar com ele. Uma delas, já tive a ocasião de falar, que é a questão do cabo submarino e a segunda questão é tentarmos dar seguimento ao grupo de trabalho que está criado para o aeroporto da Madeira, que depois da fixação dos aparelhos dos radados a facilitar as aterragens, deve ter, do meu ponto de vista de condição, urgentemente fazer um estudo técnico relativamente àquilo que está fixado desde 1964, que é os limites de vento, que foram fixados em 1964, numa altura em que a pista tinha metade do tamanho e nem sequer estava no alinhamento que tem hoje. Portanto, hoje fazer esse trabalho, que é um trabalho técnico, que deve ser desenvolvido em função das novas tecnologias que hoje os aviões expõem, para, com toda a segurança, os aviões poderem aterrar. O aeroporto do Porto Santo vai contar com um novo terminal, mas Miguel Albuquerque evita considerá-lo uma alternativa ao aeroporto da Madeira em caso de condições adversas. Eu sou defensor que esse plano, o que se deve levar em linha de conta primeira, é ver, porque eu tenho quase a certeza, cabe-se obrigada a fazer uma alteração aos limites, com toda a segurança. E porquê? Porque isso, uma pequena alteração, segundo os outros dados, levava a que 80% dos voos que não aterram na Madeira com estes limites pudessem aterrar com toda a segurança. Mas há que fazer este trabalho. É um trabalho técnico. É um trabalho que tem que ser feito com grande seriedade. O Presidente do Governo Regional falava esta manhã à margem de uma visita ao antigo Centro de Saúde da Câmara de Lobos, que é agora simplesmente o centro, uma nova casa de instituições do Conselho, nomeadamente da Junta de Freguesia, Casa do Povo, Universidade Sénior, Centro Local da Universidade Aberta e Associação Insular de Geografia. Uma reabilitação que, segundo o Presidente da Câmara Municipal, Pedro Coelho, é o cumprir de mais uma promessa. É mais uma promessa cumprida. Durante muito tempo pensou-se o que se fazer deste espaço. E era importante também trazer mais gente para a cidade, mais cambalubenses para o centro da cidade. E nessa linha, dentro desta centralidade, as instituições cá estarem. E isso para nós foi muito importante. Uma reabilitação que cumpre a tradicional e foi um trabalho de todos. E para concluir, dizer que esta já é a quarta reabilitação que nós fazemos no centro da cidade de Câmara de Lobos. De uma antiga lote fizemos a concessão de um hotel. De um antigo edifício onde funcionou a Junta de Freguesia durante muitos anos fizemos também uma nova concessão de um hotel. E deste espaço também fizemos também a reabilitação do mesmo, devolvendo à população de Câmara de Lobos. O Governo Regional cedeu o edifício à Câmara Municipal pelo período de 30 anos, tendo a autarquia procedida à sua reabilitação com recurso a um investimento municipal na ordem dos 700 mil euros. O Parque Urbano do Porto Santo, que se localiza no antigo Parque de Campismo, deverá estar ao dispor da população já este verão. Isso mesmo garante a Secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, que hoje visitou a obra em curso. A conclusão desta obra está prevista para o fim de julho. E eu hoje, com esta visita, fiquei muito satisfeita, porque acho que as obras estão a decorrer ao ritmo previsto e acho que vamos cumprir o prazo pelo que, em agosto, os madeirenses e os porto-santenses já poderão utilizar o novo Parque Urbano Público. A transformação do espaço em Parque Urbano determinou a impossibilidade de visitar a ilha com a tenda às costas, uma vez que em espaço florestal não existem zonas certificadas para o efeito, tal como acontece na Ilha da Madeira. Quando questionada sobre a possibilidade de construção de um novo espaço para campismo, Suzana Prada esclarece que havia cada vez menos campistas. Essa questão deverá ser colocada à Câmara. De qualquer maneira, tenho a perceção de que cada vez menos havia campistas. Tanto que o Governo entendeu que este terreno, muito bem situado no centro da cidade, porque estava quase a não ter utilidade nenhuma, porque raramente apareciam aqui campistas, foi dada outra utilização, essa sim, para servir diariamente a população, porque terá espaços de lazer, espaços de desporto, um bar de apoio. O parque terá um acesso pelo estacionamento que foi ampliado, o parque terá um acesso pela praia e terá um acesso também ali para o lado, para o hotel, e tem a porta principal que se mantém no mesmo sítio. Pretende-se que isto seja um espaço vivido. Ainda assim, de futuro, em concertação com a Câmara Municipal, poderá ser encontrado outro espaço destinado ao campismo. Era uma zona que não tinha quase utilidade nenhuma. Mas o parque de campismo não precisa ser num espaço tão nobre quanto este é. A utilidade que nós vamos dar a este espaço nobre no centro da cidade vai trazer muitos mais visitantes do que campistas, pelo que, em conjunto com a Câmara, com certeza que se há de arranjar um espaço adequado a acampamento. Depressão Oscar. A madeira trouxe a chuva e o Porto Santo levou à areia, com ventos a superar de sudeste, relativamente à pouca areia. Na praia da Ilha Dourada, Susana Prada reitera que sempre foi assim e assim sempre será. Os porto-santenses sempre souberam. E muitos dos madeirenses já sabem que a praia do Porto Santo é um sistema dinâmico. que quando o tempo está, quando a ondulação está de norte, o mar traz areia da parte submersa para a praia e a praia fica espessa e com a base da praia, as rochas todas tapadas, fica uma praia fantástica. Quando o tempo predominante é de sul, a ondulação de sul vai à praia e transporta a areia da praia para a zona submersa. E isto passa-se e a areia nunca vai abaixo dos 4 metros e meio de profundidade. A praia estava, no início do ano, magnífica. Veio a tempestade Oscar. A ondulação estava de sul-sudeste. Portanto, a energia das ondas veio buscar a areia à praia e colocou-a ali fora. E toda a vida foi assim. Toda a vida há de ser assim. A natureza é mais forte. Governante com a pasta do ambiente aproveitou a manhã desta quinta-feira no Porto Santo para se reunir com várias entidades locais. Comissão Especializada de Economia, Finanças e Turismo ouviu em audição parlamentar o secretário regional de Finanças com a finalidade de esclarecer questões relacionadas com a conta da região de 2021. Rogério Gouveia lembra que 2021 foi um ano ainda atípico, mas que foi possível recuperar 8% do PIB. Nós, de facto, tivemos o relatório do Tribunal de Contas relativamente à conta da região com o mesmo número de recomendações que tínhamos no ano anterior. O parceiro foi globalmente favorável e, novamente, permita-me que destaque o facto de não termos tínhamos tido quaisquer reservas ou limitações de âmbito na conta. Em termos de retrato ao balanço do ano, eu recordava que 2021 foi ainda um ano impactado pela pandemia. Recordo também que, em 2020, tivemos a necessidade de contrair o empréstimo para enfrentar os impactos da pandemia de 458 milhões de euros, sem aval ou garantia do Estado. Em termos de comportamento da economia, tivemos uma recuperação de PIB de 8%, bastante acima daquilo que tinha sido estimado no início de 2020. Tivemos uma quebra de PIB de 15,4% em 2020 e uma recuperação de 8% em 2021. E, estimativa, apontam-nos para que, em 2022, tínhamos já superado o PIB de 2019. A conta da região autónoma da Madeira no ano de 2021 será votada e debatida na reunião plenária da próxima quarta-feira, dia 28 de junho. Arrancaram ontem os altares de São João no Funchal. Vestividades que se prolongam até este sábado, após um dia em grande com cobertura em direto numa emissão especial da TSF Madeira na Fernando Ornelas, o primeiro dia de festas terminou com a novidade deste ano, as marchas solidárias. O presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, destaca o investimento de 47 mil euros com o intuito de dinamizar a cidade. Para além de ser uma festividade também religiosa, que está dentro dos centros populares, é naturalmente uma altura que nós aproveitamos para dinamizar o centro do Funchal e com essa dinâmica a apoiar o comércio local. Nós este ano fizemos o investimento a rondar quase os 50 mil euros para termos uma animação reforçada, uma animação durante quatro dias, vai até o dia 24. Queremos este envolvimento também com a população mais idosa, os menos jovens. Convidamos para fazerem este ano, estas marchas, vão percorrer as ruas principais aqui do centro do Funchal até ao mercado. Temos uma animação em que os comerciantes também colaboram. Temos o apoio de algumas empresas privadas que nos ajudaram, mas sobretudo a restauração local, os bares e todo o comércio beneficia é com esta animação que nós temos e com esta festividade. A animação nos altares de São João decorre até 24 de junho. Ontem as marchas solidárias percorreram a Fernando Ornelas até ao mercado dos lavradores no marchódromo, que recebeu mais de três centenas de participantes de cinco grupos comunitários. Obrigado. 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 Obrigado.